Bom dia, eu vou dar uma saídinha rapidinho, deixa eu só pôr, já já vou falecer, peraí, que eu vou prender meu cabelo hoje, que tal, ó, deixa eu ver aqui, é, pronto, olha que, gente, minha pele tá muito seca, sério, muito seca mesmo, o que que eu vou fazer? Bota minhas coisas, eu vou me maquiar agora, vou gravar um vídeo de as compreensões que eu fiz lá no Outlet, não mostrei o batom pra vocês, né, que eu comprei, ó, vou abrir essa janela, nossa, meu sovaco tá escuro, a gente tem espinho até... tá o 8 aqui, que é uma sobrancinha também, tá o 8, enfim, vou, não vou passar o tônico da... Ah, gente, vocês já sabem o que eu fazia, então, preciso mostrar pra vocês o batom, né, que eu usei ontem, que é o da Revlon, é o Red Catlin, ele é cremoso, tá vendo a minha bolsa, já vou pegar, tá nascendo uma espinha aqui também, gente, esse mês, não sei o que que tá acontecendo, não sei, tá terrível, ó, olha, tá cheio de manchinha de espinha, ó, eu não tenho isso, e daí tá terrível, o que eu vou fazer é esfoliar muito bem a pele, Enfim, né, vamos lá, passar o hidratante, porque minha pele tá o... o ó de seca, tem que hidratar muito, vou passar esse da... de sempre, né, porque esse hidratante é o único que... é potente mesmo, passar bastante. Nossa, minha pele tá muito seca, tava tão seca que eu acordei hoje com o nariz aqui em cima, tudo rachado, sabe, tudo rachado, e... não dá, pele seca, aparenta, parece até linhas que você não tem, sabe, quando a pele é seca. Então tem que hidratar muito essa pele aqui. Aí eu espero dar uma sentada, esse hidratante ele é bem potente, mas ele... demora um pouco pra secar. Então, deixa eu olhar aqui, olha como minha pele é escolhosa, minha pele é seca, hein, minha pele é sequíssima, o mais seca que tudo. Gente, olha o que aconteceu com o meu esmalte da... eu tenho outros, dessa mesma cor, esse aqui é o Lumina, que eu mais gosto, da Estudo 35, ele já venceu, mas foi o único esmalte que venceu o meu, que deu... não deu problema, mas ele... parece que o glitter dele se desfez, olha, ele é de glitter, sabe, vou mostrar pra vocês. Olha, ele é de glitter, mas não tem o glitter, se desfez. Eu tenho outro, o glitter dele é igual a esse aqui, tipo, era pra estar assim, tá vendo? Aí o glitter se desfez, todo. Não sei o que aconteceu com esse esmalte, não sei. Mas vou ter que jogar no lixo, porque não dá pra usar mais ele, né? Mas eu tenho o estoque dele. Espera a minha pele. Olha como tá oleosa a minha pele. Mas é assim que tem que ser. aí, o que é que eu vou fazer? Vou... Vou lavar meu cabelo hoje, mas só depois do almoço, sabe? Outra coisa que eu também queria falar pra vocês, eu tô... eu tô... vou ter a usar esse... essa manteiga da Avon, tipo, ela venceu há mil anos atrás, mas eu tinha muito dó de usar ela, e... eu tenho, inclusive, estoque, tenho mais uma dessa ali, esse no estoque, mais uma. Gente, tem uma manteiga muito boa, é de baunilha. Eu vou usar ela agora. Tô usando, quer dizer, olha, ela é muito hidratante, muito boa. Aí eu passo em lugares que eu sei que eu vou coçar, tipo... é... pernas, todos esses lugares que a gente sabe que coça, sabe? Pelo menos em mim, coça pra caramba. Coça pra caramba. Prender aqui. Eu vou usar um rabo de cavalo. Enfim, né? Vamos lá. Vou passar agora o que que falta. O protetor solar. Vou usar o da Neutrogena, normal, fator 30. Peraí que eu... Então, voltei. Vou gravar... é... fator 30, né? Que é o que eu uso sempre. Minha pele ainda tá oleosa. Mas esse protetor vai dar uma secadinha nessa oleosidade, sabe? Vou dar uma secadinha, ó. Aí eu passo bem... Preciso também esfoliar mais. Eu tô muito desleixada em relação à esfoliação da pele. Minha pele tava muito boa. Quando eu tava esfoliando, todos os dias. E... Eu vou menstruar, então. Por isso que também... A culpa também é um pouco de ser a menstruação. Vou usar a base sempre, né? A da... Revlocor a Fit Me. É, gente. Então, vocês viram as comprinhas do Outlet? É... Arrasamos, né? Arrasamos nas compras. Fazendo a massinha aqui, corrida. Sempre falo que é a massa corrida. Ainda tá um pouco oleosa a pele. Mas tem nada não. Tá, Mara. Tá. Ó, já vai dar uma... E depois desse aqui, a gente encela com o pó, né? Mas, ó, como fica. E dá tudo certo. Tá vendo o carro do conserto? Então, como eu vou só ali, vai ser rapidinho. Eu vou e volto. Rapidinho. Ó, eu passo um pouquinho mais, né? Do que sobrou. Porque eu passo, tipo, pouquíssima base, sabe? Eu vejo... Pessoas passam muita, nossa. Assim, eu não consigo. Eu gosto de uma pele bem feita. Mas eu não consigo passar, tipo, muita base, sabe? Gente, o que é isso? Vocês estão ouvindo o cachorro cantor? Vai passar a clor. Nossa, eu já dei uma tirada, ó. Agora deu, gente. Agora deu. Sinfonia. Sinfonia. Será que vai chover? Acho que vai cair uma churrinha. Tira, olha aqui, olha. E aí, agora eu vou passar o corretivo. Gente, o cachorro rara tá difícil hoje, hein? Lembrando, gente, que isso não é sempre. Vocês sabem aqui no vlog que não é sempre que eu faço isso aqui, não, né? Eu, geralmente, em casa, se eu não vou gravar vídeo, eu só passo o protetor. Tô usando o corretivo da Bruna. E daí? Batidinho. Eu vou tentar gravar agora, antes disso aí. E aí? Agora eu vou passar, vou tentar gravar o vídeo de comprinhas lá da The Company Story. Daí eu vou mostrar com mais detalhes, né? O que eu comprei. Ó, esse aqui que eu tô passando é um pó matificante de corretivo da ARC. Ele matifica o corretivo, né? Porque esse aqui é matificante da ARC não, gente, da Zanf. E daí agora... Ah, gente, eu queria assistir o filme da Arlequina. Passar o pó... Mas eu não sei. Não queria apagar. Pra assistir. É... Passar o pó. O pó... O pó vocês sabem, né? Porque eu não sei nem onde é que ele tá. Porque, gente, ele era pra tá aqui em cima. Porque se não... Porque se não... Já era, ele vai ter sujado todas as minhas maquiagens. Ui, vocês vêm eu cair. Não sei onde tá o pó. Pó que eu uso da... É... Max Log, gente. Cadê o pó da... Ai... Gente, onde eu botei esse pó? Na minha frente. Na minha frente, né? Porque... Porque a gente... É vida louca. Ó, passar o pó. Daí ele já vai matificar. Passo bastante. Depois eu passo... Nesse giro. Ó, já matifica super. E depois eu passo o... Passo o soro. Pronto. Gente, eu tenho uma entradinha aqui do contorno. Ó, meio que já feita, ó. Tá vendo? Essa entradinha. Eu adoro. Ui! Não caiam. Deixa eu tentar colocar vocês aqui em cima. Da outra vez eu consegui... Não late, cachorrinho. Fica melhor, não? Mesmo que vocês meio pra cima, muito pra cima, fica melhor. Vocês vejam a maquiagem aqui de lado. Vocês veem que tudo é ângulo e sol. É... Aí agora... Eu vou passar o contorno... Eu vou passar o contorno... Contorno... Hoje eu pretendo fazer camarão. Mas eu preciso ver se ele tá descongelado. Ou eu vou fazer um risoto... Ou eu vou fazer estrogonofe. Tipo estrogonofe, sabe? Esse contorno aqui já tá indo pro saco. Mas eu vou usar até o fim da sua vida. Aí eu faço aqui, ó. Que papada, gente, eu tenho, viu? Vocês veem no vídeo, né, ó. Papada eu tenho. Quero fazer em breve, quando eu puder... Uma cirurgia de papadinho. Aí agora... Peraí. Pronto. Aí... Vamos para o... Blushzinho. Gente, eu tô apaixonada, sério, naquele blush da Clinique. Só não comprei mais, porque blush é uma coisa que demora pra acabar, né? Blush. Pelo amor de Deus. É uma coisa que... O bicho demora. Eu gosto desse da Avon, mas ele não vende mais, né? Também tenho há mil anos atrás. Ele é bem natural. Bem naturalzinho. Bem menino... Ui! Derrubei aqui. Bem menino. Bem naturalzinho. E eu vou tacando mais. Porque já não basta, né? Aí agora... Vou passar-me... Dar uma limpadinha aqui. Depois eu vou fazer um vídeo usando os produtos da... Novos. Vou passar agora, gente, o... A... Agulha. Aquele mesmo esquema. Pega uma toalha. Vamos molhar o cabelo aqui. Como é água, né? Como é água, né? Faz tipo... Mãezinha. E espera secar. Vento natural. Tá um vento gostoso, hein? Aí o rímel que eu vou passar hoje vai ser o da... Cadê? Cadê? Gente, cadê meu rímel da coisa? E esse, ó... Tô toda perdida. Sério. Cadê meu rímel? Gente, cadê meu rímel? É o rímel da... Maybelline, que é a prova d'água. Aí ele não... E, gente, ele sempre fica aqui e ele sumiu. Deixa eu ver se eu acho. Não tá aqui, de jeito nenhum. Os dois que eu tenho, esses aqui... Ah, talvez eu tenha pego errado. Será que eu peguei errado? Não, tem um fechado. Perdi meu rímel da Maybelline. Hoje eu tô cega, né? Como sempre. Ou tô cega. Esse daqui, que não tem nada. Aqui também não tem nada. Ih, gente, tá por aí. Perdi. Vou passar, então... Deixa eu ver um rímel que é mais... Provinha d'água. Esse... Esse aqui não é. Vou passar o da Arq. Cílios de boneca. Esse aqui da Arq. Daí... Ele tem um aplicador bem grosso. Meu espelhinho tá lá. Gente, eu vou colocar... Ele tá meio seco. Colocar um pouquinho de... Diluidor. Ó. Ó. Coloquei... Três gotas de diluidor. Dá uma amolecida aqui. Tá bem seco. Acho que dá uma amolecida. Vamos ver. Uhum. Já melhorou. Peraí, viu? Gente... Cadê meu rímel da Maybelline? Que eu não sei onde eu... Tá poxa. Tchau. 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 Esse aplicador parece com o da Boca Rosa. Enfim, agora eu vou gravar o vídeo, depois eu mostro pra vocês quando eu voltar pra casa, tá? Porque eu preciso gravar esse vídeo agora, das comprinhas da The Company Store. Acabei de gravar o vídeo das comprinhas da The Company Store e preciso até falar com as meninas lá. Então, é... Estão aqui os produtos e depois eu vou tirar da caixinha, jogar no lixo, porque eu tiro da caixinha e eu coloco aqui nas minhas coisas, ó. Essas coisas aqui de baixo são as coisas que eu uso em portada, sabe? E originais. E é isso. Vou agora passar o batom, que eu ainda não passei. Eu gravei o vídeo sem batom. Vou escolher um batom aqui e passar. E é isso. Vou... Ah, vou lá embaixo, que eu preciso ver o camarão. Vamos comigo. Vamos lá embaixo comigo? Vamos. Goku, a mãe vai lá embaixo. Vamos. Vamos. Você quer ir? Deixa eu ver se eles têm... Ai. Descer esse copo. Não tem comida. Tem que colocar comida pra eles. Já arrumei as compras todas de ontem, que eu mostrei pra vocês. Aqui tá o camarão. Eu vou colocar ele na geladeira, porque quando eu voltar eu vou fazer. Então, ele vai pra geladeira. E eu volto, tipo, cheiro de peixe. Vou lavar aqui, senão vai ficar cheio de camarão. Né? Daí não dá certo. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Colocar comida pra eles. Subir meu tênis. Colocar... Já tem comida ali, mas vou colocar pro Goku. Já tem ali, ó. Comida. Mas eu gosto de deixar pros dois, pra não ter trenta. Se os dois quiserem comer na mesma hora. Eu vou subir esse tênis. Ai, colocar um brinquinho. E passar um batom. E tomar água. Ui! Tô com o vestido longo. Aí ele gruda aqui no... Subir cada com o vestido longo. Não dá. Tem que segurar aqui. Você não vai descer, né, filho? Ah, já falou que não. Ai, vou fazer xixi agora. Coloca esse tênis aqui que eu usei ontem. Ó, esse aqui são os tênis que eu tenho. Alguns, né? Acho que soltam uns dois ou três pares. Mas os... Ó, eu tenho esse da... Ô, meu Deus. Tenho esse da Adidas. Que é lindo. Esse aqui da Adidas também. Goku. Não, pera aí. Goku. Deixa eu tentar conversar com as meninas. Esse da Adidas. Esse aqui é da Puma, né? Da Adidas. Esse aqui é da Puma. Não consigo. Não consigo. Deixa pra lá. Não vou mostrar tênis mais não. Tá bom? Ai, gente. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. E depois eu volto aqui falar com vocês. O que eu estava usando, peguei agora da bolsa, é esse aqui, ó. Da Revlon. Ele é cremoso. Ele é o 740. Sertelin. Não sei se é Kertelin ou Red. Ó. Ele é lindo. E ele é cremoso. Eu gosto de batom cremoso. Ele é bem vermelhão. Gente. Tô. Já almocei. Acabei de chegar em casa. Tô sentada aqui no chão. Curtindo o ventinho. Tá muito gostoso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como... Não, tô na mão. Tô do lado do busão de gás, sentada no chão. E já almocei. Chuchu com... É... Chuchu com queso, gente. Com frango. E agora eu vou... Eu coloquei... Vocês já comeram amendoim cozido que vem da praia? Eu falei no vídeo, né, de... Nossa, olha isso. Gente. Essa máscara da Arq não durou. Sei que ela não é pra água, mas pelo menos pra durar um pouquinho ela deveria, né? Enfim. Aí eu coloquei na panela de pressão o amendoim. Cru, né? Com casca. Coloquei muito sal. E deixei pra cozinhar. Eu deixei mais ou menos uma hora. Depois da pressão. Aí agora eu peguei um copinho de Lactobacillus. Esse que eu comprei. Também mostrei pra vocês no vídeo de compras de mercado. E tô aqui sentada olhando o tempo. Tô indo cortar a grama. Vendo o que eu vou fazer. Mas é isso. Já já eu vou subir pra arrumar minhas coisas. Lá no closet. E as coisas do vídeo que eu gravei. Vou lavar meu cabelo hoje. Acho que ele tá podre. Meleiro alguma coisa. Ó, aqui branca. Não sei o que que é. Vou fazer as minhas hoje também, ó. Porque também estão podres. Inclusive feinhas. Mas é isso. Vou. Tô aqui sentada. Vou olhar a internet. As coisas. Apagar. Esvazer algumas coisas do celular. Mas é isso. Lá vai eu me maquiar de novo. Eu acabei de tirar aquela maquiagem. Porque. O. Eu borrei. O rímel. Ele não é a prova d'água. E daí manchou. Manchou. Então eu vou. Tirar só essa. Ó. Ele tá manchado aqui embaixo também. Então tá o ó. Ó o preto que tá saindo. Esse aqui é. Lanço demaquilante, tá? Então eu tô tirando. Tentando tirar esse rímel. Já saiu, sabe? Mas. Manchou aqui embaixo. Eu vou agora no mercado. De novo. Que eu vou em outro. Pra comprar uns legumes. Porque lá é sempre mais barato, sabe? Não lavei o cabelo ainda. Eu lavei ele hoje. Ó como ele tá oleoso. Gente. Eu passei aquele. Bem dito negócio. Da. Tresceme. Sabe? Tresceme. Calma aí. Então eu passei aquele negócio da Tresceme. Parece que ele deixa o meu cabelo muito oleoso. Meu cabelo não é oleoso. Não é. Enfim. Vou botar aqui uma roupa. Já venho me maquiada de novo com vocês. Passei esse batom aqui. E passei um. Só um protetor solar com cor. Batom 60. Da Neutrodina. E esse batom aqui. Que é um batom. Deu um borradinho aqui. É um batom em lápis. Da Eudora. Tá? Esse aqui é o nude de todo dia. Nude de todo dia. E ficou assim. Aí eu vou lá. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Eu vou lá no... Vou lá pra frente. Porque minha carona já está chegando, né? Já está. Eu vou lá na frente. Ó. Tô indo... Eu tô indo. Deixa eu fechar aqui. No mercado. Que é... Sempre tem... É... Fruta. Mais barato. Hoje tem algumas frutas lá no Covabra. Mais barato. É... Tomate. Aí é, Elso. Eu tô indo no Nações. Porque lá é sempre mais barato. E... Por que de baixo pra cima eu não sou tão legal? Por causa da minha papada. Acabei de ser no mercado. Aí... Cheguei em casa e eu mostro o que eu comprei. Mas eu quero mostrar. Olha o achado do dia. E eu achei mesmo. Porque não tinha mais lá onde estava o preço. Esse sabonete da Neutrogena, né? É... Achei, tipo... Do nada. E foi... Ai, tá tremendo o meu top. Foi 5... 5 e quanto? 5... 5,90, né? 5,69. 5,69. 5... Eu falei, nossa, gente. Se eu achar mais uns 20, eu vou levar uns 20. Porque esse aqui, você sabe que é caríssimo. Aí foi 5,69. Mas chegar em casa eu mostro o que eu comprei. Mas foi mais... Coisa de fruta. E... Verdura. E... O que mais? Negócio de cheirinho. Tem um da Frozen. Um azul escuro. Não, não. Se o brucuto é fechaduoso. Isso é porque eu estava com desejo. Esse restaurante tem uma batata que é do tamanho do universo. E custa... Acho que é 20... 23, né? Por aí. Ela é tipo muito grande. A gente nunca... Hoje em dia a gente não consegue não comer a cabana. Mas é isso. Aí eu estou voltando para casa agora. São... 5 para 7. E vou... Eu ainda não fiz o camarão. Tu não vai jantar, né? Se for camarão, vou, né? Você troca ou não? Lógico. Não, não. Não, não. Não, não. É... Mas eu acho que eu vou fazer ovo com o camarão. Vou fazer amanhã no almoço. Para mim. Ah, tá. Nunca mais procuro camarão. Nossa, que egoísta. Egoísta mesmo. Você está sendo... Oxe, eu posso fazer para mim e você comer também. Não, hoje é porque... Não é assim. A pessoa tem que comer quando está com fome. Você está com fome? Você vai fazer camarão. Aí, porque eu não estou com fome, você vai comer ele inteiro. Inteiro? Eu falei que ia comer inteiro. Não, você falou que vai comer amanhã no almoço. Eu falei que ia... Falou que vai fazer hoje, que eu não vou comer. Eu falei... Não sei o que... Não, você que está falando. Você não está falando nada. Você que está falando um monte de coisa aí. Então, eu falei que eu não vou fazer hoje, eu falei. Não, eu não vou fazer hoje. Vou comer ovo cozido. Eu comprei ovo hoje. Aí, eu já vou cozinhar e comer com legumes. Mas, eu estou muito chada, olha aí. Estou muito chada por causa do... Que eu vou misturar. Nossa, esse mês está, viu? Vai ser um baiacu. Eu acho que eu vou misturar hoje. Não sei. Estou sentindo. Não sei. Não sei. Para vocês que eu comprei. Vou sentar aqui. Eu já tirei três ovos que eu botei para cozinhar, para jantar. Com legumes. Foi R$11,50. Essa bandeja com 20 ovos. Bem carinho, mas fazer o que, né? Estava precisando. Comprei esse Milka de chips. Ah, não sei o que é isso, gente. Eu acho que é biscoito. Deixa eu ver. Não sei mesmo. O que é isso? Estava R$6,90. Aí, esse que eu mostrei para vocês, da Neutrogena, estava R$5,00 e pouco. Acho que eu estou com a nota aqui. Deixa eu ver se essa é a nota. Espera aí. Eu acho que tentar achar a nota. Eu acho que está na carteira. Deve ficar melhor para falar para vocês, né? Aqui. Pronto. É. Eu acho que é R$70,00. R$72,00. E. Cadê? O ovo foi R$11,50. O chocolate foi R$6,96. Aí, eu comprei esse aqui. Que é... Gente, esse aqui. Eu acho que é edição limitada. Isso aqui é muito bom. É tipo desse da Frozen. Tem o rosa e o... E o cítrico, o laranja. Mas esse aqui, gente. É tipo, parece perfume. E daí, eu comprei mais um. Já tem um. Vou guardar esse de estoque. E esse aroma... É rosa e maçã. Também é muito bom. Esse estava R$9,99. E esse aqui estava R$7,98. Aí, eu comprei uma abóbora inteira. Que eu já vou fazer ela amanhã. Essa aqui é a abóbora... Cabute. Sei lá. Como é que chama essa abóbora? Hum... Deixa eu ver se tem aqui. Cabute, ó. E eu paguei nela inteira R$1,85. Nessa abóbora inteira. Nossa, eu vou comer muito. Eu peguei uma abóbora. Comprei duas massas de pastel. Foi R$2,60 e pouco. Cadê? R$2,89. Aí, comprei esse mamão inteiro. Foi R$4,26. Esse mamão gigantão. Ele tá... Essas duas... Coisa de mortadela cerate. Que foi... Tava R$9,90 quilos. R$1,49. R$1,41. É coentro, que eu amo. Foi R$3,80. É... Esse casa... Eu sempre usava o Ajax, mas esse tava baratinho. E o perfume é muito bom. Vamos ver se o cheiro fica. Foi R$2,99 cada um. Cenoura. Não me lembro que foi em outro mercado. E... É... Mais um vinagre. E tomate. Foi isso aqui que eu comprei umas coisas, gente. Porque eu gastei R$70,00. Foi só isso. Deixa eu ver aqui. É, foi só isso mesmo. Ó, o gel de limpeza foi R$5,96. Foi só isso. Aí amanhã a carne vai ter em promoção. Aí eu vou comprar pra... Pra já deixar de estoque, né? Mas foi isso. Ah, e eu fiz também... Isso aqui, ó. É amendoim cozido. Deixa eu pegar. Tá, não está ruim. Ó. Amendoim cozido. E... Aqui é costela. Que eu vou fazer costela com barbecue. E eu amo amendoim cozido. Muito bom. Gente. Eu já tirei as coisas da mesa. Arrumei. Isso aqui tem que ir pro lixo. Aquela lâmpada. O que você quer? É... O que é que eu cuidei a postilha? Aí... Eu... Eu mostrei que eu cozinhei um amendoim, né? Mas nas receitas... Fala que... Fala que é 40 minutos. Mas não é 40 minutos, não. Põe o negócio aqui pra eles. Aí... Tipo, ficou uma hora e meia ainda. Pra ficar mais molinho. Acho que... E foi. Daria uma meia hora. Aí eu vou levar um pouquinho lá pra cima. Pra comer. E é isso. Eu já lavei o prato. Aí eu botei o... Coisa pra... Aí eu botei isso aqui pra lavar. Tá. Pode. Já... Tá... Aí é isso. Eu vou subir. Porque... Vou assistir umas coisas. Deixa eu virar a câmera. Vou ver o cabelo. E eu vou... Deixa eu ligar a luz. Ih, gente. Tá sujo. Vou encher a minha garrafa de água. E eu usei já o sabonete da Neutrodina. Porque como ele vai ser mais recente. Aí... Eu coloquei ele pra uso. Minha garrafa tá aqui. E... Amanhã tem um monte de coisa pra fazer. Tomei banho. Lavei o cabelo. Não fiz a unha. Vou fazer amanhã. Preciso arrumar o closet amanhã também. Mas é isso. É... Vou passar um hidratante. Porque minha pele tá bem seca. E surgiu uma bolinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa bolinha. Não gosto disso. E vou passar um hidratante. Porque minha pele tá... Ó. Tanto que tá seca. Ó. Despela. Vou usar, acho que o da Uber Rousse. O sérum. Mas sérum é hidratante, né? Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui tá uma bagunça. Olha o tanto de bagunça que tá... Só vou arrumar amanhã. Aqui também, ó. Coisa pra guardar. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.